Fala aí galera, Marcos Nayara, aqui é o da Nerd 4.0, voltando com Crash Bandicampe 3. Então vamos lá continuar aqui, essas fases aqui finais do jogo. Vamos lá para a 28, que é a área 51. Tem uma galera que fala bem dessa fase, que a fase é bacana pra caramba. Então vamos lá ver qual é a área. Ih, rapaz, tem um disco voador aí. Tô competindo com o disco voador. Tem que tomar cuidado com os buracos também, né? Aqui é tudo escuro, não dá pra ver quase nada. Pô, cortina, cara, esse pantão é maneiro. Pera, tem que ver se eu vou conseguir chegar em primeiro, né? Ah, caiu no buraco. Tá vendo bem, garoto. Aí, outro buraco. Me ferrei. Tá bom. Pelo menos a gente faz de novo. Pera aí. Ah, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos voltar. Esse aqui vem com tudo, né? Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos ver se dá, né? Vamos, vamos lá. Boa. Ah, perdi o controle. Vai, meu garoto. Boa. Dancinha da vitória. Salvando. Aqui, meus amigos, vamos ver. E já. Já fui. Que maravilha. Peraí. Peraí boas, né, mas perigoso. Ai. Aqui eu dei mole total. Mole total agora. Não acredito. Tchau, 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 tchau. Aê. Ah, boa. Show. É, não acabou não, né. E agora? Não, eu conheço isso aqui. Já passei por aqui. Eu já passei por aqui. Ah, que coisa. Ah, que coisa. Esperaí. Esqueci. Eu esqueci que eu tenho isso, cara. Eu estou jogando sem usar. Isso é artifício. Eu estou aqui jogando e esqueci que eu tenho isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu não lembro disso aqui. Eu não lembro disso aqui, mas... Eu não lembro. Ai, ai. Ai. Ah, que bonito Coisa mais linda Vou não Pra saber não Eu já fui Vou de novo Percemei Toma assim que é louca Onde é que eu tô queimando aqui? Vamos entender Eu hein Agora tem esse negócio aqui Aí, filho Aí, eu Boa! Ah tá! Aqui a gente volta para o Futuro Friends. Salvar! Agora eu vou partir para a fase 25, ou melhor, para a fase 30, não é isso? Vamos ver... É... Aviãozinho... Aviãozinho... Vamos ver... Então vamos lá, a gente tem que passar aqui em 30 argolas... Argolas... Vamos ligar outra na caixa não, vou focar nas argolas... E aí... Aí... Boa. E agora está indo. Boa. Volta. Ah, mais uma. No finalzinho estou chorando não sei quem. Olha o desespero. O que é isso? Não dá para controlar aqui não. Volta meu filho, volta. Volta para ser feliz. Ou não. Ae. Ah, não acredito. Não creio. Colocação ficou uma tristeza. Pelo menos fiz a fase. Isso que é importante. Boa. Salvar. Bem galera, então é isso. Valeu. Muito obrigado a todos que assistiram e a todos que não assistiram. Compartilha, dê um like e se inscreva aqui no canal Nesca 4.0. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.